O básico em aromaterapia é um curso que conta com mais de 30 aulas gravadas e mais aulas ao vivo sobre olhos essenciais. Apesar do nome, é um curso bastante completo e com toda a qualidade sobre o assunto. Todas as informações estão no nosso site e eu vou deixar aqui.